7 e 10, polícia flagra desmanche de motos no final de semana. Detalhes agora, Marcos Couto, Marquinhos, balança, balança aí! Combate ao crime, policiais militares do Getan, grupamento especial tático de moto que tem à frente o tenente Coronel Jumar, auxiliado pelo capitão Jonathan, chegaram a localizar uma casa. Essa casa servia como desmanche de moto. Os policiais faziam patrulhamento na zona norte, na zona sul e aqui, na zona oeste da capital, Sergipana. Acompanhe agora o primeiro momento que os policiais faziam patrulhamento nas principais ruas de Aracaju. E os policiais do Getan entraram aqui, nesse beco, conhecido como Travessa Professor José Olino. Observe lá a movimentação, o sargento Magalhães aqui está à frente. E o detalhe, há informação que chegou para a polícia que os homens estariam ali com desmanche de motocicleta. Acompanhe agora toda a ação com exclusividade. Algumas motos são aí, é furtou, bengar de moto de falco, pneu, pode me acompanhar aqui em cima até lá. Mas pneu, pujante completa, nesse cubico aqui, onde tem a liberdade e a sancho difícil. Nós conseguimos com êxito pegar o trago. Aqui, carenais de falco. Mesa do estado da bengala. Aqui, tudo isso, tudo isso aqui encontrado aí. A polícia militar do estado de Sergipe, através do grupamento especial tático de motos, atendendo as diretrizes operacionais estabelecidas pelo comandante-geral, o senhor coronel Marconi Cabral, e operacionalizadas no âmbito do Getan, através do comandamento do tenente coronel Gilmar, tem por objetivo principal garantir, de forma real, de forma concreta, uma sensação de segurança pública para a população sergipana. E, nesse sentido, tem como estratégia básica a potencialização da ação de presencialidade da polícia militar em determinados logradouros. E o Getan, através de suas características, por conta das suas características, flexibilidade, mobilidade, tem um desdobramento mais efetivo no terreno. E, especificamente, os cavaleiros de aço, que integralizam a equipe de Escorpião 01, comandada pelo sargento Magalhães, logrou êxito na prisão, na desarticulação de uma organização criminosa, de um bando criminoso, que eram especializados no crime de roubo e furto de veículos, especialmente veículos de duas rodas. Direto aqui do bairro América, zona oeste da capital sergipana, com imagens de Remy Costa, Marcos Couto. Beleza, Marquinhos? Beleza, obrigado pela informação.